Veja o amor, também o amor Tem que ir em você, tem que ir em você Quero ter que ir em você, e aí tem que ir em você E essa será que eu quero ter que ir em você E aí tem que ir em você, e aí tem que ir em você E aí tem que ir em você